A gente tá aqui pra vocês se divertirem Aí, vamos zoar, vamos pular bastante aí, isso aí Cês tão prontos aí, porra Let's go E muitas vezes procurei deitar achando que eu errei E coisas que nem tem porquê Naquela vez perguntei, você não soube responder O que eu tinha feito pra você Agora como eu vou saber? Tem hora que é melhor esquecer Espero de amanhecer Pra ver o que a gente vai fazer Não me importa mais, não tem como contar Eu não vou mais me importar Qualquer coisa faz o ideal mudar A gente ainda pode se entender E muitas vezes eu pensei tentando falar o que eu nem sei De coisas que eu já quis saber Parece que eu já pensei Naquela vez perguntei, você não soube responder O que eu tinha feito pra você Agora como eu vou saber? Tem hora que é melhor esquecer Espero de amanhecer Pra ver o que a gente vai fazer Não me importa mais, não tem como contar Eu não vou mais me importar Qualquer coisa faz o ideal mudar Quem sabe a gente pode se entender Cada vez gostou Toca o corpo, é tarde demais Mas dizem que é você Sei como que as coisas são Mas nunca aqui vou compreender Ignorância e julgamento Sei por quê Ideias que Foram deixadas para trás Seguir em frente O que passou não volta mais Facilmente não existe por aqui Simplesmente não é assim como se diz Posso até estar Não há três meses Desconfio que Foi sempre assim Chega de mentir E de iludir E cara de frente É o que temos a fazer Desconfio que É bem melhor assim Ouve dizer Muitos não estão Mas vem aí Várias palavras De um homem Que está bem perto daqui Melhor correr Melhor correr Enquanto há tempo para nós Antes que tudo Vá para os ares Sem ouvir A nossa voz Facilmente não existe por aqui Simplesmente não é assim como se diz Mas não assim não vou Me arrepender daquilo que Não fiz Desconfio que Foi sempre assim Chega de mentir E de iludir E cara de frente É o que temos a fazer Desconfio que É bem melhor Olha se Vocês vão 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 Desconfio que Desconfio que Foi sempre assim Chega de mentir Chega de mentir E de iludir E cara de frente É o que temos a fazer Desconfio que É bem melhor Assim Desconfio que É bem melhor Assim Desconfio que É bem melhor Assim Eu errei O mundo da volta Um, dois, três, quatro Quando eu mais Precisei Nunca mais Eu vi você Foi difícil Esquecer Tanto faz Nem pensei Só o tempo Ir a dizer Não tem como Entender Hoje eu tenho O que esperar Mas meu dia Vai chegar O mundo da volta Não posso mais Parar É só correr Atrás Nem tudo mudou Não quero mais pensar Do que ficou Atrás Vai E nada Faz voltar Faz voltar Faz voltar Faz voltar Quando eu estava ali Sem saber pra onde ir É melhor É melhor nem lembrar Sempre penso em conseguir Nunca penso em desistir Deixo a vida rolar Hoje eu tenho o que esperar Mas meu dia vai chegar O mundo da volta Não posso mais parar É só correr atrás Nem tudo mudou Não quero mais pensar Do que ficou pra trás E nada Faz voltar Faz voltar Faz voltar Faz voltar Faz voltar Faz voltar Me ajuda aí, eu quero ouvir agora Nunca mais Quero me recordar Por tudo Que você me fez passar Tantos dias sem entender Esperando por você Que não vai voltar Dias atrás Pensava em você Não é assim Mas Olho pra trás Mas penso e sigo em frente Pra nunca mais viver assim Tanto faz O que vai rolar Mas nunca Espero voltar lá Sempre tento me esconder Para pensar em você Acho que é melhor Quero ouvir agora Dias atrás Pensava em você Não é assim Não é assim Olho pra trás Mas penso e sigo em frente Pra nunca mais viver assim É isso aí É isso aí Dias atrás Pensava em você Não é assim Mas olho pra trás Mas penso e sigo em frente Pra nunca mais viver assim Viver assim Viver assim Pra nunca mais viver assim Viver assim Viver assim Pra nunca mais viver assim Inevitável Nossos sonhos, nossas vidas ideais Não existem mais Sustentou pra não viver Aceitar somos simplesmente imortais Com medos reais Espero contar com a minha sorte Vou pedir pra Deus Com a certeza da incerteza do amor Tener como se fosse a última vez Inevitável Nossas vidas, nossos sonhos irreais Só me confundem mais Me restou Estou convivendo Saí sem saber A que horas vou voltar Se vou voltar Se vou voltar Espero contar com a minha sorte Vou pedir pra Deus Com a certeza da incerteza do amor Com a certeza da incerteza do amor Querer como se fosse a última 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 vez Como se fosse a última A última vez Como se fosse a última Como se fosse a última Como se fosse a última Inevitável 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 Valeu, obrigado Depois de inevitável Irreversível Recolho os carros que deixei no chão Me dariste recordações Transformam tudo em canções Se eu pudesse desfazer Se eu pudesse desfazer Tudo de errado entre nós E apagar cada Lembrança sua Que ainda existe em mim Eu sei que Nada que eu diga vai trazer O longe Pra mais perto De me Dessa vez Uma maneira de entender Se é irreversível Para mim Então é irreversível Para você Se tudo tem que ser assim Então é irreversível Mas só queria te dizer Se eu pudesse desfazer Se eu pudesse desfazer Tudo de errado entre nós E apagar cada Lembrança sua Que ainda existe em mim Eu sei que Nada que eu diga vai trazer O longe Pra mais perto de mim Dessa vez Porque gostar de alguém Vai ser sempre assim E irreversível É só o fim E irreversível É só o fim É só o fim Pra mim Valeu! A velha história O tempo leva e traz E o pensamento Vai longe demais O tempo para E eu já nem sei mais As diferenças Acabam iguais Não sei mais O que vai rolar É muito tempo Pra esperar Eu vou voltar Mas não vou parar Há muita coisa Que irá voltar Não sei mais O que é preciso fazer Estou no escuro E eu nem sei porquê Eu também Nem quero entender Nem quero entender Se hoje tem sol E amanhã vai chover Não sei mais O que vai rolar É muito tempo Pra esperar Não vou voltar Não vou voltar Mas não vou parar Essas coisas boas Ainda vou ficar Ainda vou ficar É de ontem É de ontem Se eu controlava O que havia de errado No meu Eu desci as escadas As velhas escadas Sem medo De olhar o que eu deixei Pra trás Eu continuo Do mesmo lado E não vou mudar Minha opinião Tênis furados Tênis furados E alguns trocados Relógio quebrado E poluição Sentir em minha falta A porta derrota Quem foi que escolheu Sobre os meus próprios passos Vou caminhar Sobre os meus próprios passos Nunca mais vou errar Sobre os meus próprios passos Vou caminhar No Mais Vou Errar Tênis furados e abos trocados Relógio quebrado e poluição Sentirei minha volta a toda derrota Quem foi quem escolheu? Sobre os meus próprios passos Nunca mais vou errar Sobre os meus próprios passos Vou caminhar Sobre os meus próprios passos Nunca mais vou errar 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 Valeu! Quero ver todo mundo pulando agora, hein? Não há mais desculpas Não há mais desculpas Você vai ter que me entender Quando olhar pra trás Quando olhar pra trás Procurando e não me ver Chegou a hora Chegou a hora de reconhecer Ter cada coisa em seu lugar Tentar viver Tentar viver sem recordar Tentar viver sem recordar jamais E se a saudade me deixar falhar Deixar Deixar o tempo Deixar o tempo Não há mais Perceber que quem se ama já não se importa com você E acordar sozinho ouvindo o som da sua TV Chegou a hora de recorrer Acreditar que pode ser Melhor assim Tentar crescer Sentir feliz Te deixar para depois A cada dia que eu morrer Espero que você viva Se eu ligar de madrugada sem saber o que dizer Esperando ouvir sua voz e você nem me atender Nem ao menos pra dizer Que não vai voltar Que não vai voltar Não vai tentar me entender Que eu não fui nada pra você Que eu deveria te deixar em paz Eu já não sei mais Não sei viver sem ter você Hoje eu queria te esquecer Mas quanto mais eu tento Mais eu melhor Não sei viver sem ter você Não sei viver sem ter você Preciso me atender A viver Pra te esquecer Pra te esquecer Pra te esquecer Você vai tocar mais uma música nova agora Aliás, essas músicas foram feitas especialmente pra esse DVD aqui E porque vocês também merecem Essa aqui se chama Além de Nós Eu sei Quem deu o primeiro passo foi você Agora é questão de tempo Quebra o seu mundo E é tudo horrível Quebra o seu mundo Te descubro sensível Já não nos resta Mais nada Além de nós dois Já não nos resta Mais nada Além de nós dois Eu sei Quem cometeu os erros Foi você E agora tudo faz sentido Quebra o seu mundo E é tudo horrível Quebra o seu mundo Te descubro sensível Já não nos resta Já não nos resta Mais nada Além de nós dois Já não nos resta Mais nada Além de nós dois Já não nos resta Mais nada Mais nada Mais nada Já não me importa O tempo Perdido Eu sei Eu sei Acho que agora Me sinto Mais vivo Talvez Sinto que é hora De estarmos Partindo Daqui Já não nos resta Mais nada Além de nós dois Além de nós dois Ator do lado Foram-se os dias Com as tardes e noites A esperança Toda uma vida Esperança de uma chance Pra mostrar Desiludida A ponto de tentar Tudo apagar De uma só vez Usando ainda Dignidade e respeito Uma saída Para o momento de desespero Com aspas vazias E a mente acormentada A ponto de tudo arriscar E agora o que sobrou Tristeza é o que ficou Achar uma maneira de sair daqui Foi A todo lado ele se foi Dizendo que não aguentou Cobranças de um mundo Qual não entendeu jamais A todo lado ele se foi Parece que não mais voltou Desistiu de tentar Mais uma vez aqui Mas nada pode limpar Voltar a ver o sol nascer O sol nascer Tudo que possa alcançar Será que é tarde pra viver A todo lado ele se foi A todo lado ele se foi Dizendo que não aguentou Cobranças de um mundo Qual não entendeu jamais A todo lado ele se foi Parece que não mais voltou Desistiu de tentar Mais uma vez aqui Agradecer aqui os caras de caracas Aqui eu sempre comigo Essa aqui vocês também já conhecem Vamos cantar com a gente Apostas e certezas Quantas vezes eu fugi Distraindo os meus sentidos Tantas vezes nada quis Distratando os meus amigos Outras tantas discutir Só pra não te enxergar Estava aqui Entre promessas e despesas Apostas e certezas Cada vez mais Entre promessas e despesas Apostas e certezas Quero fugir das derrotas Sorriso na cara Estou de volta Algumas vezes eu menti Desprezando os teus sorrisos Todas vezes eu te quis Provocando, discutindo Mais todo o amor pra mim Sem fugir ou de estranho Tá tudo aqui Entre promessas e despesas Apostas e certezas Cada vez mais Entre promessas e desprezas Entre promessas e desprezas Apostas e certezas Cada vez mais Quero fugir das derrotas Sorriso na cara Estou de volta Quero fugir das derrotas Sorriso na cara Estou de volta Estou de volta Estou de volta Me sinto só Mas quem é que nunca se sentiu assim? Estou procurando um caminho Pra seguir uma direção Resposta! Um minuto para o fim do mundo Toda sua vida em 60 segundos Uma volta do ponteiro Do relógio pra viver O tempo corre contra mim Sempre foi assim E sempre vai ser Vivendo apenas pra vencer A falta que me faz você De olhos fechados De olhos fechados Eu tento esconder a dor Agora Por favor, entenda Eu preciso ir embora Porque quando estou com você Sinto meu mundo acabar Refúgio Eu sou dos meus pés E volto lá pra respirar Estou de pensar E te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Volto o relógio para trás Tentando adiar o fim Tentando esconder o medo De te perder Quando me sinto assim De olhos fechados Eu tento enganar meu coração Fugir pra outro lugar Em uma outra direção Porque quando estou com você Sinto meu mundo acabar Refúgio Eu sou dos meus pés E volto lá pra respirar Estou de pensar E te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Quando estou com você Sinto meu mundo acabar Refúgio Eu sou dos meus pés E volto lá pra respirar Estou de pensar E te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim Eu sei que isso é o fim Eu sei que isso é o fim do mundo Oh, yeah Yeah Só mais uma vez De novo, talvez Te ver Não vai acordar Nem que seja Pela Última vez Tantas coisas Que eu quero Falar pra você Mas jamais Consegui Porque Não vá Embora Fique Por favor Não vá Agora Esqueça o que ficou Pra trás Há horas Quem nunca Te amou Oh, oh Oh, oh Yeah Roush Oh, oh Otherwise Que te amou Luz Commandable Te amou Oh, oh Meu telefone tocou Procura alguém Com quem possa falar Nem que seja pela última vez Tantas coisas que eu quero Falar pra você Mas jamais consegui Porque Não vá embora Fique por favor Não vá agora Esqueça o que ficou Pra trás da hora Quem nunca te amou Yeah 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 Obrigado Valeu O que eu sinto E nunca pude te falar O meu coração Sempre foi seu, mas você não Soube valorizar Se é bom pra você É pouco pra mim Eu te dei o céu Mas você não quis Todo mundo tem um sonho Eu também tenho o meu De achar alguém pra sempre E eu pensei que era você Mas o meu não pode ser você Um dia a gente se vê Tá tudo bem Todo mundo tem um sonho Eu também tenho o meu De achar alguém pra sempre E eu pensei que era você Mas o meu não pode ser você Um dia a gente se vê Tá tudo bem Se é bom pra você É pouco pra mim Eu te dei o céu Mas você não quis Se é bom pra você É pouco pra mim Eu te dei o céu Mas você não quis O dia hoje já quente Vou curtir enquanto é tempo Porque hoje é domingo Eu vou aproveitando Eu pego a minha bike Vou andando pelo mundo Não vejo os pássaros voando Pra nenhum lugar Tenho a minha chance Todos têm alguma chance De poder endoidar Vejo uma garota Passeando com o cachorro E ela diz Até mais Por trás dos pensamentos Está um sentimento Que faz seguir em frente Muita coisa já foi pra trás Só que eu não quero voltar Mas eu nunca sei pra onde ir Mas eu nunca sei pra onde ir Por trás dos pensamentos Está um sentimento Que faz seguir em frente E sigo pedalando sem parar E eu não vou parar Sei que ainda vou te encontrar E lembrar que foi assim Algumas vezes eu pensei Em coisas passadas Lembro daquela vez Lembro daquela vez Que não deu em nada Todo dia nessa vida Vou estar em algum lugar Pra tentar outra vez Não quero mais nada Não quero mais nada Só te encontrar Só te encontrar Só te encontrar De tudo aquilo Eu não tinha nada Resposta não dada Foi assim que começou Dias dos centos Onde nada me faria Esquecer aquele dia A resposta não me importa Mais Eu não sou perdedor Dias e meses Pensando em você Procurando entender Dias e meses Tentando entender O que eu sinto por você Tentando entender Tentando entender O que eu sinto por você Tentando entender Tentando entender Tentando entender Tentando entender Tentando entender O que eu sinto por você Tentando entender Tentando entender Tentando entender O que eu sinto por você Garota na temer Ahhhh! Ontem Eu percebi Vocês Ontem O que eu fiz Não sei porquê Mas nada mudou Nada mudou Nada mudou Foi melhor assim Não sei porquê Mas nada mudou Nada mudou Nada mudou Eu só queria voltar no tempo Pra corrigir todos meus tempos Só queria estar bem perto de mim mesmo Eu só queria te dizer Onde estive aqueles dias Eu só queria te dizer Mas não podia Aê! 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 O quê? Eu percebi Ontem O que eu fiz Não sei porquê Mas nada mudou Nada mudou Nada melhor assim Não sei porquê Mas nada mudou Nada mudou Eu só queria voltar no tempo Pra corrigir todos meus tempos Só queria estar bem perto de mim mesmo Eu só queria te dizer onde estive aqueles dias Eu só queria te dizer mas não podia Porquê Eu só queria voltar no tempo Pra corrigir todos meus tempos Só queria estar bem perto de mim mesmo Eu só queria voltar no tempo Eu só queria voltar no tempo Pra corrigir todos meus tempos Só queria estar bem perto de mim mesmo Eu só queria voltar no tempo 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 As chamas, meu coração sangrar Já faz dois ou três dias Que me perdi dentro de mim Segue seus passos, sente teus traços Da onde eles levam A cidade não tem fim Olhos me cercam Leio vários que foram as faltas Tantas promessas como se fosse fácil Cumprindo o chico dos disfarces Leio vários que foram as faltas Tantas promessas como se fosse fácil Cumprindo o chico dos disfarces Dos disfarces Saiz de cá Milagres Nunca sou eu acaso Nada é por acaso Ainda atrás dos teus traços Valéu! A cura! Não quero voltar no passado mais Pensei, pensei em te ligar Mas não sei Se vai ser Tão bom assim Tão bom assim Mas se eu estiver Em depressão Profunda Profunda Sei que você não presta Mas procurei A cura! A cura! Dentro de você eu procurei A cura! Você sempre pareceu Ser tão segura Dentro de você eu procurei A cura! Para os meus problemas Pessoais Terça-feira eu deixei um recado na Sua secretária Sua secretária Eletrônica Eu disse Olha, vou a gente se falar Agora que todo esse tempo já passou Mas se eu estiver Em depressão Profunda Sei que você não presta Mas procurei A cura! Dentro de você eu procurei A cura! Você sempre pareceu Ser tão segura Dentro de você eu procurei A cura! Para os meus problemas Pessoais 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 Eu tive toda essa insegurança Que ocorreu por ter tanta falta de esperança Justo eu, que sempre achei que fosse o bastante ter Um mundo que fosse somente em você Agora vejo que não adianta Você é meu, o estado escrito nas nossas lembranças Desvistar os nossos inimigos e então buscar Os nossos motivos nos libertar Buscar e então nos libertar Sempre existirá uma saída Nos libertar Que ocorreu por ter tanta falta de esperança Já eu tive toda essa nossa desconfiança Desvistar os nossos inimigos e então buscar Os nossos motivos nos libertar Buscar e então nos libertar Sempre existirá uma saída Nos libertar Nos libertar Buscar e então nos libertar Buscar e então nos libertar Com essa música que eu quero dedicar A todos aqui presentes Vamos cantar com a gente Para arregaçar agora no fim Tarde de outubro 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 Para nunca mais Para nunca mais te ver chorar São coisas Que somente o tempo irá curar Se foi Tudo vai passar Primeiro eu Peguei minhas coisas Não queria mais voltar Presenciar o fim Há dias que os dias passam devagar Tudo se foi Nada restou pra mim São coisas Que somente o tempo irá curar Se for Para nunca mais te ver chorar São coisas São coisas Que somente o tempo irá curar Se for Tudo vai passar Tudo vai passar Tudo vai passar Tudo vai passar Valeu galera Muito obrigado Valeu MTV Muito obrigado O CBM 22 Amo vocês